Olá, tenho um convite especial para te fazer. Venha participar do primeiro dia do agro de Flores da Cunha. Será realizado no dia 23 de novembro, a partir das 13h30, na propriedade do CID e do Roque Crentim, no distrito de Otávio Rocha. Falaremos sobre adubação e cobertura de solos com o professor Dr. Gustavo Brunetto, manejo de tomate com o engenheiro agrônomo Elton Bassani, os novos desafios da cultura do morango, cultivo e substrato com o Gustavo Gosler e manejo das cultivares BRS com o Dr. Daniel Gross. Após o circuito das estações, terá exposição e demonstração de máquinas, equipamentos e tecnologias dos nossos parceiros. Aguardamos todos vocês no dia 23 de novembro, aqui em Otávio Rocha. Não esqueça de fazer a sua inscrição antecipada na Secretaria da Agricultura e de trazer a sua carteira de vacinação na data do evento. Muito obrigada!